Invenções no Serra Dourada em Goiânia. Nen, zagueiro do Paraná, rolou no chão e derrubou Fabrício Carvalho do Goiás. Pênalti marcado pelo árbitro Wilson Souza de Mendonça. Pênalti com rolamento. Essa é demais. Paulo Baier bateu e fez o primeiro do Goiás. E o Nen derrubou também o Fabiano Oliveira. Desta vez sem rolamento e fora da área. Mesmo assim, saiu o gol. Paulo Baier cruzou e André Leone completou. Goiás 2, Paraná 0.